Aqui de novo, na casa do meu filho Lucas, né? Porque levou uma surra da mulher que tá com o braço quebrado, tá todo lascado. Ainda tá ali, ó. Tá ali ainda, ó. Com a foto na mão, fotografia na mão da namorada. E a mãe que tá aqui, né? Se preocupando, limpando casa, limpando a sujeira, fazendo tudo aqui. Por isso que eu falo, gente, filho não dá valor numa mãe. Não dá valor. Prefere dar valor numa namorada do que na sua mãe. Tá com o braço tudo quebrado, tudo lascado. E a gente que tem que tá vindo aqui limpar a casa e fazer as coisas pra ele. Por que que essa namorada não tá aqui agora? Ela que tinha que tá aqui limpando e fazendo as coisas pra ele, né? Mas não tem vergonha na cara mesmo. Não tem vergonha, um pingo de vergonha na cara. Sem vergonha. E agora só fica desse jeito. Com a foto da namorada na mão, escutando a Ana Castelo, só escutando música, só curtindo o sertanejo. Só fica desse jeito, com o braço quebrado. E a mãe que vem aqui fazer as coisas pra ele, né? Gente, pelo amor de Deus, gente. Olha, a pessoa tem que criar vergonha na cara, né? Pelo amor de Deus. Você vê, gente, o jeito que tá a situação aqui do... Tiro que levou uma surra da sua namorada, olha aí, ó. Pelo amor de Deus, gente. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha o braço quebrado, levou uma costa da namorada. Só fica do sertanejo, gente. Pra vocês verem a situação aí, ó. Para, mãe, não me gravar. Pelo amor de Deus, gente. Não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na primeira hora. Não, mãe, o amor da namorada do que na mãe. Veja uma coisa dela, gente. Ah, pelo amor de Deus, gente. Porque a pessoa tem que criar uma surra, né? Não tem vergonha na cara mesmo. Olha aí, gente. Tão vendo, né? Tão vendo, ó. Levou uma surra e ainda tá apaixonado ainda. Não tem vergonha na cara mesmo. Tão vendo?